O sapo escalador Subindo numa parede Parece mentira Se eu contasse com a dica é mentira Se eu pôr só a dica porque é filmagem Ó, ó o telhado Pasta mais pra trás pra ver É o telhado Ó, vai chegar Chega de cima Ai, cai no quartinho Deixa eu passar pra cima Erre meu quarto, por favor Esse só no Pernambuco, minha Esse Pernambuco ainda é retado, olha aí Só no foda Só aqui mesmo Triunfo Triunfo Fui da mulher que o bicho subiu O bicho Vamos ver Vamos ver a cara do mal indivíduo O indivíduo Esse é teu assistente mesmo Não caiu nenhuma vez Está escravador Tchau, tchau 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 Tchau